A segunda-feira foi marcada pela volta dos alunos às salas de aula. Estudantes da rede estadual de ensino estavam animados para o retorno. Na chegada, teve muito abraço apertado para matar a saudade. Vale chegar de bicicleta ou até mesmo caminhando. O importante é não perder o primeiro dia de aula em 2023 na rede estadual de ensino. Na escola Eusébio Cabral, no bairro São Pedro, em Governador Valadares, teve até a avó que veio trazer o neto. Dona Maria gosta de conferir o andamento dos estudos de Arthur. E ela tem lugar de fala, viu? Porque é professora aposentada. Seja abençoada por Deus, para ver que se vai para frente nessa criançada. Eu fui professora também e sei como é a luta na escola. Se as mães me ajudarem, aí a coisa fica pior. Agora, preste atenção nesta duplinha aí. Emanuele e Melissa. Elas têm a mesma idade e são colegas de classe. A saudade era tanta que as duas foram vistas fazendo planos para o ano letivo juntas. A gente senta no recreio, a gente fica conversando. A gente empresta o lanche uma para as outras, às vezes. É muito bom saber que a gente vai aprender mais uma coisa esse ano. E eu estou muito animada. Aos poucos, o distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus vai se tornando assunto superado. A superintendente regional de educação, Sandra Márcia, é responsável por aplicar as políticas públicas educacionais promovidas pelo governo do estado em mais de 130 escolas de 40 municípios do Vale do Rio Doce. Ela alimenta a expectativa de um ano promissor na educação. A escola se preparou, a superintendência se preparou, a Secretaria de Estado da Educação se preparou. Este é o momento do pedagógico. É o momento de a gente recuperar as aprendizagens. Porque, querendo ou não, com a pandemia, a gente, mesmo com o trabalho remoto, mesmo com o trabalho acompanhado de longe pelos professores, pela escola, pela secretaria, através da televisão, através dos planos de estudo doutorado que eles tiveram, deixa um pouco ainda a desejar, porque o contato do professor com o aluno é essencial. Pegar um material emprestado com o colega fez falta no tempo em que a Covid-19 impactou nas aulas presenciais. Agora, para retomar o ensino com qualidade e a eficiência na aprendizagem dos alunos, a rede pública estadual preparou ações especiais. É através de um mapa. Um mapa é um programa, é um programa justamente para o pedagógico, onde todos os professores, diretores, especialistas, e a importância do especialista neste momento é imprescindível, é crucial, porque esse especialista que vai desenvolver toda essa programação com os professores. Porque este mapa, ele traz, assim, tudo que é de plano curricular, sabe, todas as diretrizes pedagógicas, tudo aquilo que nós queremos trabalhar, que é o pedagógico. E que precisamos de recuperar essa aprendizagem. A recepção para os estudantes foi em grande estilo. O prédio da escola passou por reforma, recebeu cores vivas, e a estrutura foi ampliada. Segundo a diretora, os pais podem ficar tranquilos, já que a merenda também é de qualidade. Hoje, nós trabalhamos com o cardápio unificado, mas nós temos liberdade, né, de alterar algumas coisas dentro do próprio cardápio, uma vez que a nossa escola é de anos iniciais. Com relação à merenda, servimos fruta basicamente a semana inteira, tá, com muita qualidade, as crianças têm acesso a quase todos os tipos de fruta, porque hoje nós podemos comprar. E com relação à merenda, nós colocamos no Face da escola, onde os pais têm acesso, todos os dias a merenda é postada, para que o pai veja o que o aluno merendou dentro da escola. Então, ele tem noção do que essa criança, ela comeu, né, merendou aqui na escola. Com tudo pronto, o jeito agora é ir viver mais um ano daquela série que, se as pessoas quiserem, os episódios não acabam nunca, a vida escolar. E nessa fase inicial, o registro fotográfico fica como lembrança para o futuro. Aqui é ótimo, essa escola é perfeita, eu amo essa escola. Todos os meus filhos estudaram aqui. Agora vai ela, e tem mais uma pequenininha que vem mais tarde. E a sua matéria preferida, qual é? Na aula é português e matemática. Não, português. E, assim, é educação física.